Realmente, ninguém aqui tem interesse em banalizar a questão do tráfico de pessoas. Mas o que eu cheguei à conclusão aqui, acompanhando até paralelamente os casos na Justiça Estadual, é o seguinte. Na Justiça Estadual, também não é interessante que essa decisão seja tomada toque de caixa. Que um processo de guarda com esse tio, você teve esse caso que você presenciou. Nós tivemos aqui também o caso de um adolescente haitiano em 2010, que ficou muito até famoso, foi tocado pelo Fadigas, muito bem levado. Porque também tinha um tio que veio falar assim, ah, eu sou tio e na verdade era o traficante. Então, assim, eu tenho essa preocupação de que sempre se fala muito, ah, o problema é a amorosidade da justiça, tem que ter celeridade, celeridade, celeridade. Mas será que essa celeridade, de repente, não vira um atropelo? Eu acho que talvez a solução, e até estou dificultando muito mais o seu trabalho, vai ser um trabalho bem complexo essa questão. Talvez a solução, que na verdade aqui da parte da Federal, da Justiça Federal, da Polícia Federal, eles querem que já venha com autorização judicial. Mas será que a gente também tem que trabalhar para forçar que essa autorização judicial seja feita de qualquer jeito? Eu acho que o procedimento de guarda pelo juiz de família, ou o procedimento de suprimento judicial pela vaga do processo de juventude, tem que ser analisado com muito cuidado mesmo. Então, realmente, a gente quer que ele acesse aqui o procedimento de refúgio e lá demora, então vão pressionar lá para ser mais rápido lá. Mas lá precisa ser feita uma investigação mais adequada. Então, o que a gente coloca aqui é, então, como fazer essa criança ou esse adolescente? Vai ficar indocumentado enquanto isso tudo está sendo analisado, investigado? Então, a nossa posição aqui, inicialmente, estamos abertos até o momento de problematização, é de que não. É que ele tem acesso ao procedimento de refúgio. E aqui eu vou fazer um recorte, especificamente, no caso de adolescentes. E mais, adolescentes maiores de 16 anos, desacompanhados, a gente tem algumas incongruências, algumas incoerências aqui. Por que o adolescente que já tem a idade para o trabalho, ele não vai poder ter o documento para ter a carteira de trabalho? Então, assim, e aí a incapacidade relativa, ele precisa ser assistido, será que precisa mesmo? Para dar entrada ao procedimento e ter acesso nesse primeiro momento ao protocolo e, portanto, a documentação? Então, eu já adiantei, na verdade, a parte final, inverti tudo. Então, eu só vou colocar aqui os dois casos aqui que a gente teve de judicialização. O primeiro, então, foi um adolescente apegão, que, no caso concreto, ele realmente era um refugiado. Na verdade, ele era um solicitante de refúgio na época, mas ele vinha de um contexto de refúgio mesmo. Porque, como foi dito, nem todos os casos são casos, às vezes é uma imigração econômica, etc. No caso dele, o que aconteceu foi o seguinte, o tio se recusou a sair do exército para se unir ao Talibã e acabou sendo morto, o pai foi morto. E aí, o irmão mais velho teve o recrutamento forçado, que acontece, e aí o irmão mais velho, já com maior de idade, foi recrutado. Deu todo o dinheiro para o irmão, que tinha 16 vezes, que é o nosso assistido, foge. E aí, ele veio para o Brasil e veio sozinho. E aí, ele queria acessar o procedimento, teve o documento, para dar início ao pedido de refúgio, e não conseguiu. E, judicialmente, também não conseguimos. Não conseguimos eliminar. O argumento é... E, na verdade, aqui ele conheceu uma pessoa que depois ficou como o tutor dele depois no procedimento de guarda, que foi feito. Mas aí, assim, durante três meses, ele ficou indocumentado. Aí, o interferimento, o interferimento eliminar, depois da sentença, traz aqueles mesmos, os argumentos que são levantados, e são reais, mas o que a gente propõe aqui é que eles não sejam vistos de forma estanque, né? O direito civil, como se fosse completamente separado aqui da questão internacional, os direitos dos refugiados, etc. O argumento aqui é Código Civil e ECA, sempre na linha do melhor interesse da criança. Então, para proteger, precisa do tutor. Então, acho que essa questão está bem presente. Precisa do tutor, precisa do mais... E aí, tá. E precisa do tutor até para acessar o procedimento de refúgio. E esse caso acabou perdendo o objeto, porque saiu a guarda alguns meses depois. O outro de dois irmãos adolescentes separados, na República Democrática do Congo, vieram com a tia, tem um contexto de abandono da mãe e desaparecimento do pai, e eles vieram com a tia, que, na verdade, essa tia já cuidava dessas crianças desde praticamente quando eram muito novas, né? Só que aí precisava regularizar na varda de família a guarda. E aí, esse aqui é um contexto até bem clássico, que no nosso caso aqui, apesar de se falar tanto do tráfico de pessoas e prevenir o tráfico, a questão do tráfico, que eu já vou concluir daqui a pouco, a nossa realidade aqui brasileira, ela é mais um problema social mesmo, de acolhimento e a dificuldade que elas têm. Esses adolescentes tinham conseguido uma vaga num programa social vira-vida do SESI, e para se matricular, elas precisavam da documentação e conseguir dinheiro e tudo mais. Então, esse caso precisava também de uma liminar, que foi indeferida, né? Sempre assim, olha, para proteger, vamos esperar todo o procedimento na estadual. e também, enfim, julgado em procedente, faz de recurso também. Esses dois casos motivaram a nossa atuação, enfim, e também, obviamente, por provocação da Caritas e do Akinur, para regulamentar essa questão. Porque, ah, sim, porque nessa sentença do segundo caso tem uma questão bem interessante. Eles falam, eles até levantaram a opinião construtiva, foi bem engraçado, porque... ...